No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre o novo reforço tricolor aí pra próxima temporada, um reforço que na verdade já é do Grêmio, é o jogador Léo Chu que vocês já devem estar vendo e ouvindo falar bastante nessa temporada. Uma grande promessa e um jogador que tá sendo revelado aí, principalmente no profissional agora do Ceará, que tá emprestado pro Ceará, ele deve retornar pro Grêmio agora na próxima temporada galera, é isso mesmo. Então fiquem ligados que eu vou falar sobre este jogador. Mas antes de começar esse vídeo galera, quero falar pra vocês aqui que o vídeo é patrocinado pela Kong IPTV, que é a melhor IPTV de todas. O que que é isso Marlo? Mano, tu quer assistir um joguinho do Grêmio, quer assistir jogo de qualquer campeonato de futebol, quer assistir filmes, séries e TVs ilimitados? Galera, entra em contato com o número que vai estar aqui na descrição, vai direto pro Whats lá dos caras, que vocês vão estar contratando por um precinho bem pequeno, pra vocês assistirem tudo isso diretamente no seu celular ou na sua TV, na sua TV Box, computador, cara, vocês vão conseguir assistir em qualquer lugar. Então entra em contato que esse aqui eu recomendo, já uso há mais de um ano inclusive, beleza? Então entra em contato que os caras são gente boa demais e confiável. E aí galera, vamos falar então de Léo Chu. Léo Chu tem um contrato até o final de fevereiro, então com o Ceará de empréstimo, tinha estendido por conta da pandemia e tudo mais, por isso que vai até o final de fevereiro, que é o final do Brasileirão. E o Léo Chu tem um contrato com o Grêmio até final de 2024. Então o Grêmio tem esse jogador aí, claro, a gente sabe que ele pode acabar até saindo antes ou de repente até fica, até 2024, mas de fato o contrato é até 2024. O jogador tem 23 anos, atua pela ponta esquerda, faz a mesma do PP e o jogador está se revelando, ele está jogando um bolão. Inclusive ele já é o líder, prestem bem atenção nessa estatística, tá galera? Ele é o líder aí de assistências entre os jogadores no Brasileirão de até 23 anos. Ele tem 13 jogos e desses 13 jogos, 12 ele foi titular, ele tem 2 gols e 5 assistências. Tem aí 15 passes que foram decisivos também, 4 grandes chances criadas e a média da nota dele aí entre todas as partidas que ele fez e essa média foi dada pelo site Sofa Score é de 6,94. Cara, uma média excelente. E é um jogador que está se destacando bastante e poderá ser bem utilizado. E aí a galera vai falar, tá, mas o Renato não vai utilizar ele. Cara, vai, vai, com certeza. O Renato não colocou outro, ele está usando o que ele tem. Luiz Fernando, Everton, os jogadores estão ali, ele está usando porque são os jogadores que tem no elenco. Então, se tiver o Leucho agora, ele vai utilizá-lo. Elias Manuel está subindo, vai ser mais um que vai ser bem utilizado. Everton, Cardoso, Luiz Fernando, Robinho, esses caras aí eu tenho quase certeza que serão descartados ou a informação que já foi passada por alguns jornalistas é de que sim, o Grêmio vai fazer uma lista de dispensa. Vai ter jogadores que não vão estar renovando. E esses nomes poderão ser um deles, alguns deles, né? E o Leucho é o jogador que poderá sim ser aproveitado bastante pelo Grêmio e principalmente depois aí da saída do PP. Leucho Elias Manuel Ferreirinha. Então, a gente vai ter alguns nomes aí e poderemos ter surpresas de contratação em breve também. Beleza? Galera, o vídeo vai ficando por aqui, o vídeo foi hoje mais curto. É mais para trazer essa informação do Leucho, que muita gente até nem sabe que ele é do Grêmio. Tem gente que tem essa dúvida, será que ele vai vir, será que ele vai ficar, será que... Mano, a ideia é de que sim, ele continue no Grêmio, ele seja reintegrado ao grupo logo que terminar esse contrato diretamente lá com o Ceará. Esse contrato é empréstimo, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscrevam no canal, deixem aquele likezão que fortalece demais. E me seguem no Instagram também, gurizada, a MarlonNTG, que a gente está quase chegando nos 10 mil seguidores lá. Fechou? Um forte abraço. Falou. Fui.